Periquito tá invocado, escândalo no viveres Grande acontecimento, comentário da candinha extra Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Grande acontecimento, comentário da candinha Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar E agora, e agora, como vamos fazer? O lindo louro bateu asas e voou Ele não era sério Vamos dar um jeito na situação A pobrezinha está morrendo de paixão Vamos dar um jeito na situação A pobrezinha está morrendo de paixão Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar Grande acontecimento, comentário da candinha Papagaio foi pro mato com a arara da vizinha Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar E agora, e agora, como vamos fazer? Papagaio deu uma mancada, iludiu a coitada e não quis se casar Vê só, hein gente? Vai ter fofoca assim no mato, o amor vai ser mó em bala Periquito já arrumou urugu, já arrumou as quadrilhas Para dar bolacha, chamou gaivante e tudo E pior que a dona coruja fez os doces, fez um bolo de alficha De um metro e meio, isso aí Meu Deus do céu Como é que vai ser? Vai ser uma fofa As pombinhas já estão debochando O galo falou se é aquilo, galheiro, caminha esplanguinha Doura e bolacha, né? Isso vai ser fogo O papagaio já sabe Ele quando não dá a bicada na entrada Dá a bicada na saída Isso aqui não pode, meu Deus do céu Viaja, né? Oxe Parece aquele passarinho do Renato Peixeira No meu formato é tipo Não pode, meu Deus do céu